Aí, você citou o Vietnã, né? Você fala no livro que o Vietnã foi uma guerra que os Estados Unidos venceu no campo tático, mas perdeu no campo informacional. Achei muito interessante mostrar essa diferença. Isso é muito bacana. Em 1975, a guerra efetivamente termina em 1975 com a queda de Saigon. O coronel do exército norte-americano, chamado Henry Summers Jr., ele tem a oportunidade, naquelas negociações finais ali, que puseram fim em termo ao conflito, de conversar com o coronel do exército norte-americano. E ele tenta jogar na cara do coronel norte-americano. Você conta esse episódio aqui, né? Vocês nunca nos venceram no campo de batalha. E aí o coronel norte-americano fala assim, pode até ser, mas isso é irrelevante. E o cara tomou um susto. Como é que vencer as batalhas na guerra é irrelevante? E aí, cara, isso é sensacional, porque se você pega a guerra até então, se você pega lá Waterloo, lá com Napoleão em 1815, quando você pega Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, existia uma lógica muito grande entre a vitória tática no campo de batalha, a vitória estratégica na campanha militar e a vitória política na guerra. Então, se você ganhava uma, naturalmente ela levou na outra. Porque a guerra era a continuação da política. Exatamente. Mas o que vai acontecer com o Vietnã? O Vietnã vai pôr um fim a isso. Por quê? Os Estados Unidos venceram as batalhas. Se eu não me engano, foi o general Giap que falou, falou assim, a gente não vai vencer a guerra do Vietnã nas selvas do sudeste asiático. Nós vamos vencer a guerra do Vietnã, nós vamos vencer a guerra nas ruas dos Estados Unidos. E foi exatamente o que aconteceu. Então, os Estados Unidos não perdeu nenhuma batalha no Vietnã, mas ele perde a guerra. Perde a guerra. Agora, no Afeganistão, os Estados Unidos não perdeu nenhuma batalha no Afeganistão, confere? Mas ninguém tem dúvida de que os Estados Unidos perdeu a guerra. Não é isso? Muito interessante. Muito interessante. Agora, vamos contextualizar para a nossa realidade. E eu tinha ouvido falar, assim, já tinha ouvido alguma coisa assim, e falaram assim, não, é uma mentira que os Estados Unidos perderam a guerra. Os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu li o livro, eu falei assim, não, depende. Então, qual guerra, né? Na verdade, o Vietnã, ele se inseria no contexto político mais amplo. O que norteou a grande estratégia norte-americana no período da Guerra Fria foi a famosa política de contenção. Então, os Estados Unidos, efetivamente, perde a guerra do Vietnã. Mas, no final das contas, ele vai ser bem-sucedido no final da Guerra Fria. Então, a política de contenção... Contenção contra a expansão soviética. Exatamente. Ele consegue, no final das contas, ele perde a guerra do Vietnã, mas ele ganha a Guerra Fria. E o conflito do Vietnã, ele necessariamente tem que ser entendido sob a perspectiva da Guerra Fria. Embora uma das causas da derrota norte-americana foi justamente que ele só entendeu o conflito norte do Vietnã sob a perspectiva da Guerra Fria. É como se o Vietnã fosse uma das cartas do baralho da Guerra Fria. Uma das características da Guerra Fria é que as duas superpotências, elas usavam uma lógica muito reducionista. Então, independente de qual fosse o conflito, você desconsidera... No Vietnã, era uma guerra que tinha aspectos culturais, sociais, políticos, históricos, culturais muito peculiares. E o americano ignorou tudo aquilo ali para utilizar, simplesmente interpretar o conflito sobre aquela lógica simplista da Guerra Fria. Isso foi até uma das causas da derrota norte-americana. Talvez até a principal. Mas o fato é que os Estados Unidos, ele acaba... Ele perde a Guerra do Vietnã, perde de forma vergonhosa, vexatória, mas vai ganhar a Guerra Fria. No final, as contas, a política de contenção acabou dando certo com todos os seus percalços. Aí a gente falou do Afeganistão. Os Estados Unidos também não perdeu nenhuma batalha no Afeganistão. Não é isso? Mas perdeu a guerra no Afeganistão. Não é isso? Depois de 20 anos. Aí o que eu quero falar é essa provocação. Vamos contextualizar sempre para a nossa realidade. Você tem dúvida que os Estados Unidos vinham em qualquer vila do Afeganistão até o último dia que eles estavam lá? Ele talvez necessitasse de mais helicópteros Chinooks, CH-47, talvez necessitasse de mais artilharia, talvez tivesse uma perspectiva maior de baixo para chegar em uma vila no Afeganistão do que em outra. Mas você duvida que ele chegasse em qualquer lugar? Com certeza chegasse. Com certeza chegasse. Não é isso? Mas perdeu a guerra. Aí é o que a gente fala sempre com o nosso pessoal das nossas forças de segurança. A Cori entra em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. O BOP entra em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. E aí vamos fazer a analogia com o coronel Samer Jr. Já tive a oportunidade de falar isso com alguns profissionais do BOP, que dispensam qualquer elogio. a fama justamente os precede. Inclusive já conversamos com o Nunes, o Maurílio. Vou deixar o card aqui. A época ele era com o momento do BOP. Mas vamos lá só para contestar. Assim, o BOP existe há 43 anos. O BOP nunca perdeu em uma batalha. Concorda comigo? Concordo. Nunca perdeu em uma batalha. São os melhores naquilo que eles fazem. É possível que nessa hora que a gente está gravando isso aqui, eles estejam no salseiro e vão vencer mais uma batalha. Não é isso? Mas você pergunta para eles se eles estão ganhando a guerra. Eles falam assim, a gente é cada vez mais distante. A própria sensação deles. É, a gente é cada vez mais distante. É isso?